Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos de volta com o Trove e no vídeo de hoje eu vou mostrar basicamente as montarias que você pode craftar aqui no Hub, assim como o novo pack que eu inclusive vou comprar e a gente vai ver exatamente o que vai vir nele. Vamos pra uma área mais isolada, vamos colocar nessa casa aqui. Então, primeiro de tudo, se você digitar credit aqui, você vai ver que pode vender créditos trocáveis. No momento eles estão 130k, eu não tenho ideia de quanto isso não é muito pra quem realmente tá no endgame, talvez não seja muito, mas é metade do preço daquela caixinha de Dragonite pra você fazer o Dragão Fimordial. Então vamos colocar nossa casa aqui, nossa lindíssima casa aqui e vamos comprar o pack, então cada coisinho de crédito aqui ele vem de 150, você precisa de 12 pra comprar o pack. Lembrando que toda semana, mais ou menos, vai aparecer um pack novo, tipo esse daqui ou esse daqui é um pack grande, então deve sempre aparecer esses packs pra você comprar os créditos trocáveis aqui ó, 12 créditos trocáveis custa 20 dólares, então isso daqui vale 20 dólares basicamente. Além disso, você pode comprar Patron com isso também cadê? O Patron tá na segunda aba eu tô fazendo o caminho mais difícil, né? Que é... aqui ou mais... isso é tipo, mais de 1 milhão o peso do Patron deve estar estrondoso, mas enfim vamos comprar e ver todas as costumes e montarias processa, muito obrigado essa montaria aqui, ela cai de dungeon, tá? Mas eu vou mostrar ela também temos aqui o ovo do dragão, certo? eu não tenho... infelizmente eu não tenho um dragão com ele pra fazer ele ok muito legal que some dali, né? então, como que a gente vai saber quais... vamos aqui, montarias e vamos tem como ver adquirido recentemente? Não adquirido recentemente, boa, vai aparecer tudo aqui ah, montarias aqui, beleza vamos começar por essa montaria aqui, ela cai de dungeon certo? Vamos mostrar ela é basicamente... é basicamente aquela estilo de minhoca, só que de presente olha que incrível tem mais uma montaria aqui eu vou comprar ela aqui montes... tira aqui espero que ela pareça boa comprei? comprei vamos ver... bom ponto positivo pra quem inventou esse sábado recente aqui que é, né? o pior é que parece aquele ovo do dragão de lego então, inclusive, teve gringo que confundiu mas não é o ovo do dragão de lego infelizmente, é só uma montaria de pula-pula certo? tem ela também o que mais? temos... vamos ver, conferir nossa obra de recentes tudo que vem no pack não tem uma rinca de costas, mas vamos mostrar as montarias primeiros tem o lobo de candy quem lembra desse lobo? faz um bom tempo já que eles mostraram na live e eles nunca colocaram então, tá aí no pack o lobo de candy certo? interessante eu não costumo usar essas montarias é muita montaria, né? que tem esse jogo caraca, eu nunca vi um jogo com tanta montaria o que mais que temos, além do lobo de candy? ó um... um... mouse eu não sei o nome desses bichos qual que é o nome dele? o nome dele é mais complicado ainda o Ifreen o Interest ok, eu já tinha visto ele nos arquivos do jogo faz um bom tempo mas... tá aqui ele o que mais? vem ele o que que é esse outro lobo? caraca é um urso, mano que da hora não tinha visto ele que da hora eu não tinha reparado nele é um urso é tipo um urso na Epic Pose ele levanta patinha, mano ah não, velho é sensacional esse daqui esse daqui é sensacional olha isso, velho que da hora que da hora esse eu gostei pra caramba é um urso polar, mano caraca, que foda esse eu gostei esse é o Centauro olha que da hora ele é tipo uma cópia do Contest Tower só que de outro jeito, né ele é desse chifre é o Contest Tower só que modificado mas... interessante, né pra combinar os olhos dele é bem da hora, hein bem do mal então o novo Centauro tudo isso dá master então esse pack dá um master pra caramba o que mais? temos essa montaria de pula-pula também eu tenho muita montaria caraca que é basicamente só a cabeça do boneco de neve e ele tem uma car... ele tem uma cartola ele combina com a mim combina comigo também caraca, ele tem uma cartola beleza não vamos aqui costumes costumes do Dino Tamer ok curiosidade o que acontece se eu clicar aqui? não acontece nada tá vai aqui, né Dinotamer costume do Dinotamer e tem hatch também e tem a pistola também uuuh caraca olha isso que costume da hora velho uuuh caraca velho que costume da hora deixa eu mudar eu já tô com coramente boa só pra gente resetar os vou criar um caraca tem alguns bichos aqui no hub não tem? ou deveriam ter? mas vamos ficar utilizando aqui pra gente resetar os modals aí boa pterodactyl não não é você a gente quer ver o outro o outro não não é você bora caraca cadê o terceiro bicho do Dino Tamer? ou ele tem dois e eu sempre fui enganado cadê o bicho quadruple de tanque que é inclusive o da imagenzinha ali jogo não me trola aí ah ficou até os três ó caraca velho mano que costume da hora beleza então e a ult né faltou a ult nossa velho tá o efeito continuou do básico vocês tão vendo o efeito aqui ó tá vendo que tá saindo esses trecos verdinhos mas a gente releva cara muito da hora esse costume velho que isso continuando recente adquirido o próximo costume é do pirata vamos para o pirata assim que eu achar ele aqui ok pirata ele não tem arma esse ele só tem Hatch Royale será que ele realmente não tem arma? é ele não aparenta ter arma mesmo não vamos procurar aqui Hatch umas vezes né Royale Hatch Royale tem um estilo que eu não tenho ah é do é dos costumes novos tá eu tô procurando aqui porque muitas vezes o costume tem a tipo tem a arma se por exemplo as vezes eles já tem um estilo de arma pra esse costume entendeu como vocês sabem tem alguns costumes que tem os estilos separados as vezes eles já tem a arma muito tempo no jogo e só tipo fazem o costume baseado naquela arma mais ou menos por aí mas ó da hora vamos ver as skills não muda nada ok as skills não mudam nada é isso? caraca eu preciso de bicho cadê os bichos do hub bichos do hub cadê aquelas joaninhas apareçam joaninhas 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 tenho certeza que tenho eles foram todos extintos e nunca mais apareceram joaninhas 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 bem que eles podiam criar alguma coisa pra poder atirar né porque o pirata só pode só consigo lançar um se eu acertar algum bicho né alguma coisa deixa eu fazer um teste se eu usar eu consigo ah ok tá o do pirata não muda nada eu fui aqui tudo bem então o do pirata é realmente só o costume não muda as skills mas ok e nem o papagaiozinho muda vamos ver próximo costume não vamos ver recente próximo costume é do shadow hunter shadow hunter equipa equipa e o bowl não tem meu deus que isso velho era a cara aqui do shadow hunter meu deus tá as skills não devem mudar também né creio que não mas meu deus olha a cara do shadow hunter mano caraca gostei desse costume ok as skills não muda e tem mais coisas tem mais tem mais não aqui aqui último costume é do draculite caraca eu pensei que era das seis draculite aqui e aqui boa meu deus ok é um costume do cronomancer pro draculite basicamente caraca eu jurava que era do cronomancer não a gente tem que virar dragão cadê 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 você você mesmo que eu quero ah o dragão não muda cara sacanagem tá então só o costume do dinotamer que é mais diferente né tem o dragão também né que eu não não posso mostrar pra vocês porque eu não tenho o dragão com isso pra fazê-lo mas de qualquer forma essas skins eu não sei se você consegue comprar por flux certo vamos tentar caçar elas aqui ó costumes ok se eles tiverem eles vão estar da última parte pra cá né porque eles vão estar o olho da cara mas eu creio que você não consegue comprar eles então posso rapidamente ver se eu enxergo alguma enquanto a gente tá indo pro meio do hub de novo pra eu mostrar o lugar onde craft as coisas tá eu não sei se você consegue eles se você conseguir eles por essa costume box eles vão devem estar muito caro então eu não sei se você consegue os costumes e as montarias também acho que todas são exclusivas do pack porém o dragão não é exclusivo do pack isso eu tenho certeza então pra você fazer o dragão novo só você vir aqui no hub debaixo dessa árvore de natal tem diversos enfeites aqui e tem duas montarias tem essa montaria que inclusive eu vou fazer ela agora e tem o ovo do dragão aqui ó que custa mil snowflakes pra você fazê-lo custa chest não custa não custa dragon coins o dragão caraca sério mesmo não custa dragon coins eu já tenho ah não não custa sim esquece esquece deleta custa dragon coins sim perdão falta de costume nesse sistema novo então você grafita o ovo com aquilo ali e pra fazer o dragão custa dragon coins agora sim aqui dragon coins agent charge o ovo chestnut ok entendi entendi e os status que ele dá são os seguintes os status que ele dá eu nem sei também vou ver com vocês agora pode aparecer a mensagem por favor obrigado ele dá 0.8 de critical hit 500 de dano mágico e 50 de magic find ele é bom ele não é tipo tão AP quanto o dragão de pinata mas ele é bom pô ele dá critical hit dando mágico e o magic find de sempre né perfeito então é isso por último vamos ver a nossa nova montaria que é que eu ainda não usei agora sim a gente vai ver ela boa caraca gostei velho é tipo tapete que da hora e é isso eu acho que essas são todas as eu acho que eu mostrei tudo do das montarias e etc de de fim de ano né battle arena eu tô vendo aqui se falta alguma fence promo o que que falta eu mostrei tudo falta os centauros e o treco que não foi lançado ainda mas beleza seasonal o que que falta pra gente pra mim decisional falta aí ah isso que isso vem isso não tá no jogo ainda tá não faltam duas coisas que não estão no jogo beleza então essas são oficialmente todas as montarias e costumes então contando com o pack mais as coisas que você pode craftar beleza então o dragão tudo o dragão só não mostrei porque vocês viram ontem o dragon coins ainda pra fazer ele mas assim que eu fizer ele talvez demore mas assim que eu fizer ele eu mostro ele pra vocês se ainda tiver no tempo beleza mas por esse vídeo nós vamos ficar por aqui não esqueça de deixar seu like e seu comentário se inscreva caso você não seja inscrito na descrição aí tem como você entrar no club tem todas as playlists tem o link do sorteio inclusive eu devo estar gravando vários vídeos de Trove eu não sei se vai sair mais de um vídeo por dia mas conto com o apoio de vocês clica no sininho aí embaixo pra você receber a notificação sempre que eu postar vídeo porque sabe como é o youtube o youtube muitas vezes não manda os vídeos pros inscritos e é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu falou até o próximo vídeo galera só pra completar aqui antes de a gente acabar o vídeo eu sei que a gente acabou o vídeo mas antes da gente realmente acabar o vídeo tem algumas coisas que eu não mostrei que eu esqueci que é simplesmente esse tronco essa montaria aqui que é sensacional olha isso sensacional mano que você ganha simplesmente cumprindo as missões que aparecem aqui então na nona missão se não me engano você ganha ela e tem mais uma costume de Shadow Hunter que eu não tinha mostrado que é essa daqui que creio que também vem no pack beleza que também não só tem mas essa daqui é mais da hora deixa eu ver se tem antes de a gente realmente terminar deixa eu ver se tem mais alguma coisa Y que recentemente adquiridos bom aqui realmente não tem nada aqui realmente são todas coisas antigas beleza então faltou ah esse aqui tem arco também agora sim nós cobrimos tudo beleza então valeu falou até o próximo vídeo tudo até o próximo vídeo não pode ter E aí